Você bate na palma da bomba, na palma da bomba Na palma da bomba que eu vou Tchau, 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 tchau O amor me verão Pra durar, pra durar Pra durar, pra durar Para quando chegar Você vai se encontrar Mas o amor me pegou Pra durar, pra durar Para quando chegar